Se você ainda não sacou nenhuma vez esta grana na sua conta e trabalhou de carteira assinada entre os anos de 1971 e 1988, você tem direito ao saque. Porém, pode ser que não consiga retirar este valor diretamente na sua conta ou em um banco da Caixa. Isso porque, desde o final do ano passado, a Caixa Econômica Federal enviou seu dinheiro para o Tesouro Nacional. Isso significa, então, que a grana está liberada para você sacar, mas não está na sua conta. Por isso, você foi ao banco ou conversou com o atendimento e eles te informaram que não existe este valor liberado. Mas fique tranquilo, a grana para quem trabalhou de 1971 a 1988 fica retida e garantida por até 5 anos. Ou seja, você ainda tem um prazo longo para conseguir sacar o dinheiro sem que ele seja perdido. Mas ainda é possível conseguir este dinheiro agora, sem sair de casa. Veja como neste passo a passo que eu vou te mostrar agora. Você deve estar me perguntando, como faço agora para sacar este dinheiro? Você precisa abrir um pedido de recurso administrativo junto à Caixa. Este pedido pode ser feito através do aplicativo do FGTS. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar o passo a passo de como se cadastrar no aplicativo e como fazer o seu saque do dinheiro que está liberado para você ou para fazer o pedido. Não saia daí! Você precisa saber, antes, qual o valor de cotas do PIS-PASEP o trabalhador recebe. O valor varia de pessoa para pessoa. As cotas se referem ao saldo residual de valores creditados. A cota é diferente do abono salarial do PIS-PASEP, pago mensalmente para os trabalhadores que se enquadram nas regras. O valor médio das cotas é de R$ 2.300, mas o saldo individual de cada um vai depender de quanto tempo a pessoa trabalhou no período e qual era o salário naquele momento. Para saber se você tem direito, consulte o aplicativo oficial do FGTS e verifique no seu extrato se possui cotas do PIS-PASEP transferidas ao Tesouro Nacional. Caso possua, você pode protocolar o pedido de ressarcimento em uma agência da Caixa. O saque, quando estiver liberado, pode ser creditado em conta bancária indicada pelo trabalhador. Pode ser na própria Caixa, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Nubank, entre outros. E agora, como eu te prometi, eu vou te ensinar o passo a passo para consultar e sacar esse dinheiro da Caixa ou para fazer o pedido da liberação dele. Fique atento até o final do vídeo, pois este passo a passo é muito importante e você pode estar cometendo erro ao tentar fazer a ida à sua casa. Primeiro de tudo, você vai precisar IR na loja de aplicativos do seu celular, pesquisar e baixar o aplicativo FGTS. Abra o aplicativo no celular, clique em Entrar no aplicativo. Entre com seu CPF, mas caso não possua conta, clique em Cadastre-se, logo abaixo. Após colocar o CPF, clique em Próximo. Digite a senha para poder acessar o aplicativo. Responda às perguntas de segurança para garantir que é você mesmo que está acessando. Arraste a tela do contrato de prestação de serviços até o final e marque a caixinha Li e Concordo com as condições de serviço e clique em Continuar. Confirme o seu endereço de residência ou cadastre um novo. Clique em Meus Saques, depois selecione Outras situações de saques. Procure a opção PIS-PASEP, modalidade destinada ao trabalhador que possui cotas PIS-PASEP, caso seja para saque próprio. Caso vá sacar em nome de ente falecido, clique em PIS-PASEP falecimento do trabalhador. Tenha toda a documentação necessária em mãos e clique em Solicitar saque. Viu como é bem fácil? Fica comigo aqui no vídeo que eu ainda vou passar muitas informações importantes sobre isso. Mas você sabe, de fato, do que se trata esse tal PIS-PASEP? Vou te explicar agora. É a junção de dois programas que tem como principal objetivo ser um benefício de complemento de renda para o trabalhador brasileiro. Eles estão relacionados a contribuições tributárias realizadas pelas empresas do setor privado e pelas instituições públicas. A partir do pagamento dessas tributações, os colaboradores passam a ter direito a benefícios como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Seguro Desemprego. Ao ter seu primeiro emprego com carteira assinada, o trabalhador será cadastrado no programa obrigatoriamente. Esse cadastro é único e o número PIS-PASEP gerado será o mesmo para toda a vida, mesmo que haja mudança de emprego. Para os trabalhadores de empresas privadas, por exemplo, Esse será o número que deve ser informado ao empregador para depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, assim como a Caixa Econômica Federal, para sacar o benefício concedido por tempo de serviço. Importante ressaltar ainda que o PIS-PASEP não é deduzido do salário do colaborador, sendo assim um dever do empregador disponibilizar, seja a iniciativa privada ou pública. PIS é a sigla para Programa de Integração Social e foi criado em 1970 com o intuito de integrar o empregado do setor privado com o crescimento da empresa. Isso significa que o PIS tem a intenção de fortalecer o relacionamento entre empregado e empregador, bem como melhor distribuir a renda no país. No mesmo ano, foi desenvolvido o PASEP, Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. A ideia foi criar um fundo semelhante ao PIS para os empregados do setor público. Desta forma, esses profissionais têm participação nos resultados dos órgãos públicos municipais, estaduais e federal. A principal diferença entre o PIS e o PASEP é a sua destinação. O PIS é o Programa das Empresas Privadas, que fazem o pagamento das tributações que resultarão nos benefícios para os funcionários privados. Já o PASEP é exclusivo dos servidores públicos e militares. Outra distinção entre eles é que o pagamento do benefício do PIS é de responsabilidade da Caixa Econômica Federal, enquanto o Banco do Brasil administra os pagamentos do PASEP. Caso um trabalhador tenha exercido função, tanto na iniciativa pública quanto na privada, ele deve ser cadastrado nos dois programas. Casos em que o contribuinte tenha falecido, ainda é possível retirar o valor. Um herdeiro ou beneficiário conseguirá resgatar a verba com a documentação necessária. Mas quem tem direito ao saque da cota do PIS-PASEP do trabalhador que morreu? Normalmente, quem tem direito a receber esses benefícios é o viúvo ou a viúva. Os filhos com menos de 21 anos, de outros casamentos e relacionamentos, também têm direito e a divisão deverá ser igualitária. Nesses casos, a pessoa precisa apresentar documento de identificação próprio, a carteira de trabalho do falecido e a certidão de óbito. É preciso também apresentar o número de inscrição do PIS-PASEP e do NIS do falecido. Caso não tenha, os dados podem ser conseguidos na empresa que a pessoa trabalhava. Além disso, é preciso levar declaração de dependentes habilitados pelo INSS, na qual conste o nome completo do dependente, data de nascimento e grau de parentesco ou relação de dependência com a pessoa falecida, que também pode ser pedida no portal Meu INSS junto com o pedido de pensão por morte. E outro ponto importante que você precisa se atentar, e eu vou te dizer agora. Também é possível realizar a consulta por ligação, através das opções Central Alô Trabalhador, número 158, telefone da Previdência, número 135, Atendimento da Caixa, número 0800-7260-207. Fala pra gente nos comentários como você vai gastar esse dinheiro extra quando ele for liberado pela Caixa. E nós aqui do canal ficamos na expectativa, junto com vocês, para que esse dinheiro seja liberado neste ano de 2024, porque pode ajudar muitas famílias. Esse dinheiro é muito importante para todos. Então, aguardamos a liberação dele para comemorarmos juntos. Se tiver ficado com dúvidas, deixa nos comentários. O INSS Sem Segredo é o melhor canal pra você, que é idoso, aposentado e pensionista. Então compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam dessas informações. Deixe seu like, se inscreva no canal